Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa base tutorial que virou série, mas com muita informação. O feedback está muito bom dessa série. Lembrando que se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like e deixe suas dúvidas aí nos comentários ou dicas também, beleza? Ou sugestões. Nesse episódio aqui, a gente ficou de esperar o foguete voltar. Falta 0.4 ciclos para ele retornar, então já vou abrir a comporta aqui. Beleza, já vai começar o retorno e vamos começar a mexer com essa parte aqui da energia solar, que ficou pendente. Eu coloquei para fazer algumas toneladas de ouro ali, para a gente poder brincar com essa parte aqui hoje. Vamos primeiro ligar tudo isso aqui em um sistema só, certo? Isso aqui também e isto aqui também. Ótimo, vai ser tudo um sistema só. A gente tem esse detector espacial aqui, vamos usar ele para controlar essas portas aqui também. É só a gente utilizar os cabos de automação de volframito, que a gente não vai ter problema nenhum, tá? Que o volframito é mais de 3 mil graus, ele suporta. Então vamos utilizar os cabos de volframito aqui. Tá, então se o foguete passar ali não vai ter risco nenhum. Ok. Aí a gente consegue abrir todas as portas aqui ao mesmo tempo. Mas não agora, deixa só eu tirar só esse cabinho aqui. Não agora, por quê? Porque se abrir agora essas portas aqui, a gente não tem energia ainda para para lidar com essa parte aqui. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou limpar aqui manualmente, mas não agora. Por enquanto, vamos só descer os cabos aqui que eu quero montar o meu sistema. Olha lá, chegou o foguete. Vamos fechar aqui de volta já. Vamos ver o que trouxe de volta. Vamos ver o que vai cair aqui para gente. Opa! Chegou outro item de decoração ali. Sandstone. Ixi, é o dos mais fracos que tem. Tá, agora as pesquisas podem continuar. Vamos tirar o nosso astronauta daqui de dentro. Aê. Deixar aqui de volta. E aí eles vão começar já a repor já o combustível, oxilita, essas coisas. Aí enquanto isso o nosso astronauta vai fazendo as pesquisas. Já tô treinando o outro, tá? Que é a Ana. A Ana vai ser nosso outro astronauta. Só que vai demorar um pouquinho. Quando a gente tiver dois astronautas, a gente faz mais um foguete, tá? Por enquanto não faz diferença ter outro foguete, não. E vamos começar a pegar mais duplicantes, porque agora começa a ficar complicado, né? O jogo, né? Com poucos duplicantes, agora começa a ficar meio complicado. Então vamos já providenciar aqui já mais um quarto. É, móveis, cama confortável. Vamos pegar mais três, pelo menos por enquanto. Depois talvez a gente pegue mais. Opa, tem alguém escaldando. Não tem mais. Quem é que tava escaldando e aonde e por quê, né? Temperatura aqui tá ok. Bom, foi só um susto. É... Vamos fazer a decoração já aqui. Escultura. E colocar os bloquinhos de moldura aqui em cima. Assim que o jogo carregar. Beleza. Deixa eu ver quanto de pesquisa tem disponível. Tem 100, 250, 285. Será que vai dar? Ah, dá. Vai dar e sobrar. Pra gente já mudar o módulo, colocar um módulo de buscar cargas sólidas. Dá, provavelmente nós vamos tirar um de pesquisa e colocar um de carga sólida. provavelmente. Já temos 2.270. Tá quase cheio já. Tudo tá quase pronto pra partir outra vez. Só que eu quero que ele finalize a pesquisa. Eu quero colocar pra buscar material. Desconstruir esse aqui. Vamos ver quais foram os materiais que foi descoberto lá. Foi nesse aqui que a gente foi? Não. Foi nesse aqui. É... Aço, cobre, vidro e absalito. Caramba, não tem pulereno. Tem que tentar esse aqui na próxima. Tá? São 3 ciclos a mais pra cada viagem dessa aqui, tá? Então aqui é 3, 6, 9, 12 e vai aumentando, tá? Quanto mais longe, vai aumentando 3 ciclos. Ok, já tem espaço ali pra fazer mais... Pra trazer mais duplicantes. Tripofobia e bexiga pequena. Tem escavação, mas é tripofobia. 5 de escavação, aspirador de ar, sangue ruim. É você, Haroldo. Seja bem-vindo depois de muito tempo sem... Eu vou começar com ele como office boy. Eu vou tentar ele passar o mais rápido possível pra... Pra engenheiro de trás, tá? Pra ele não ficar... Não ficar vendido aí na base. Precisamos de mais espaço também aqui no refeitório. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Vamos abrir essa área aqui então. Tá fazendo a pesquisa já ali. Vamos ver aqui em cima. Já começaram a construção dos cabos. Aqui nós vamos descer o cabo... De ouro. Pra cá. E aqui dentro nós vamos desenvolver alguma estrutura pra... Deixa eu ver. Fazer um sisteminha aqui. Eu quero aproveitar essa água aqui. Eu quero aproveitar essa água aqui. Lembrar aqui, ó. Eu quero escavar... Essa reta aqui pra chegar até o chão lá. Vou mostrar uma escada aqui, ó. Cavar o mínimo possível... O... O gelo. Aqui eles conseguem construir e descer construindo. Beleza. Aqui nessa área aqui. Vamos fazer uma área com... Deixa eu ver. Acho que umas... 10 ou 15 baterias. Pode ser de amálgama de ouro mesmo. Fazer aqui mais ou menos, ó. 1, 2, 3, 4... Acabou minha amálgama. Ok. Pego mais. Aqui tem mais. Aqui tem mais. Aqui tem mais. Aqui tem mais. Eu comecei a exploração também pelos lados aqui. Tá lá. Tá vendo? Estão subindo aqui, ó. A gente precisa saber o que mais tem no mapa. Dos dois lados eu fiz, ó. Esse caminho subindo. Aqui eles já abriram aqui, ó. Ó, já achei um termonulificador. Aqui é um... Ah, eu falei? É um termonulificador aqui. Pode esperar eles explorarem. Pesquisa tá de vento em polpa. Ótimo. Tudo certo aqui. Olha o tanto já de bicho do óleo. Tá? Eles tão comendo essa quantidade absurda de dióxido de carbono que a gente tá gerando aqui, ó. Tem 5kg aqui de dióxido de carbono. Vamos ver se nossas plantas do frio adiantaram aqui, ó. Aqui em cima adiantou bastante. Aqui embaixo deu... Entrou um pouquinho. Mas como a gente pôs a porta ali, então tá... Tá de boa. Tá bem quente aqui essa parte dentro. A separação de temperatura da base pra área do foguete, ó. Não esquece que os blocos aqui não são 100% adiabático, tá? Ainda mais sendo de arenito. A gente teria que trocar esses blocos aqui ou pra cerâmica ou pra... Até o próprio isolante mesmo seria o ideal. Pelo menos na parte da base aqui, tá? Mas por enquanto tá dando pra segurar de boa a temperatura. Comida, nós estamos produzindo churrasco, pão apimentado e fruto recheado sem parar. Cogumelo eu já parei a produção, tá? Vou deixar só eles plantando mesmo e vai deixar o cogumelo aqui no chão. Só esperar terminar a pesquisa pra colocar o módulo aqui de... De busca de material. Vai diminuir muito a nossa área de cobertura, tá? Porque pesa 2 toneladas. Se eu não me engano, pesa 2 toneladas de aço o compartimento de carga. A ala de carga, né? Se eu não me engano, pesa 2 toneladas. Vamos só esperar isso terminar e vamos voltar aqui pra... É... 2, 4... Eu não quero fazer de outro material a bateria porque... Estou pegando amálgama de ouro aos poucos. Não, eu não quero de cobre. Se eu precisasse de cobre, eu teria feito de cobre. Aí escava aí. Tem bastante. Essa é a parte boa da... Do traje de volta. Essa temperatura vai dar uma entradinha aqui, tá? Mas tá bem gelado porque aqui era um bioma frio. Depois a gente vai mexer com essa fumarola aqui também. Por enquanto deixa ela aí que a gente não tá com problema de água por enquanto. Tem muita água disponível. Deixa eu ver aqui. Aqui já tá quase indo. Como adianta? É, tá. Já tá pra fazer a carga sólidas e líquidas já assim que finalizar. Ó, o gás natural já... Tá voltando já com tudo. E eu acho que... Deixa eu ver... Vou produzir... Ah tá, já tem 3 toneladas de amálgama de ouro já de novo. 2, 4, 5... 6... 7... 8... 9... Colocar 10, vai. 10 tá bom. Vou abrir essa área aqui. Vou abrir tudo isso aqui. Beleza. Vou explorar ainda essa parte aqui, né? Como é que tá aqui a exploração? Tá subindo devagarzinho ou está subindo? Continuar ganhando o mapa dos dois lados. Tá? Pra gente ter visualização total do mapa. Olha lá, nós estamos subindo por aqui e por aqui, ó. Na parte de baixo aqui provavelmente não deve ter nada não. Mas também depois tem que procurar, tá? Pode só achar não. Não pode ser baseado no assistismo não. Tem que olhar. Tem que ser igual o Santo Tomé. Só pode acreditar vendo. Vou ver aqui nós vamos trabalhar com blocos adiabáticos, que é que eu vou querer manter a temperatura. Então aqui vai ter que ser pelo menos... Opa! Pelo menos assim. Também. 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 Tá chegando ali na malguma de ouro. Por que que eu tô fazendo isso aqui? Porque aqui eu vou querer controlar a temperatura. Essas baterias elas vão esquentar muito. Tá? Então eu tenho que fazer um sistema de controle dessa temperatura. Por isso que eu escavei aqui, ó. Porque aqui eu vou colocar um resfriador aquático. E uma bomba d'água. Não precisa ser de ácido, tá? Pode ser de amálguma de ouro mesmo. Ó, terminou a pesquisa. Vamos construir aqui nossa ala de carga. Ala de carga. Montar essa prioridade aqui. Assim que o jogo carregar. Ótimo. A comida já tá tranquilo já, tá? Os duplicantes agora... Estão se alimentando só com o que tem de melhor. Tá? Pão apimentado, churrasco e fruto recheado. Bem tranquilo de manter essa alimentação aí. Mesmo eu pegando mais duplicantes. Então aqui eu vou precisar de uma bomba também. Bomba de líquido. Pode ser desse lado aqui. O ideal é que fosse desse lado, né? Pra entrar ali a água ali. Vou colocar desse lado aqui. E aí essa bomba de líquido vai alimentar esse resfriador. O resfriador vai mandar essa água pra cá. Daqui vai sair com canos radiadores passando aqui por dentro. Aqui eu vou ter que colocar um sensor térmico pelo menos. Aqui eu vou ter que ter pelo menos um sensor térmico aqui. Então essa área aqui vai aumentar mais um ainda aqui. E esse cano vai descer... Pra cá. E vai voltar... Opa! E vai voltar pra cá pro sistema. Ótimo. Aqui essa bomba aqui é só pra alimentar o sistema a primeira vez, tá? Depois essa bomba aqui vai ser desativada. E tudo isso vai ser ligado com... No mesmo sistema, tá? Tudo isso é esse mesmo sistema aqui, ó. Será que eu tô meio cabreiro com esse negócio dos cabos? Porque depois da live que a gente viu que... Começou a dar problema nos... Nos cabos. Tá meio suspeito esse negócio. Mas vamos lá, vamos testar. Tá, então aqui vai ser fechado... Desta forma aqui. Vou deixar só um buraco aqui só pra eles entrarem pra construir. Vamos dar uma prioridade nessa área aqui. Provavelmente a gente vai ver esse sistema funcionando só no próximo episódio. Tá, mas eu já vou dar uma... Dar um gás aqui nesse sistema inteiro aqui, ó. Mas provavelmente a gente só vê ele funcionando no próximo. Vamos voltar no foguete. Parece que já tá cheio. 2.500 kg de oxílito. Ala de carga vazia. E eu tenho que encontrar... Fulerano. Vamos colocar nosso astronauta pra dentro, novamente. Tô de bola. Mapa estelar. Eu vou ter que ir pra esse planeta. Quanto é que... Ah, vai até 50 mil, ó. Tá vendo? Talvez a gente possa colocar até mais uma ala de carga, hein. A gente diminuiu 20 mil com uma ala de carga. Eu vou colocar duas alas de carga, tá. Vou colocar duas. Tá, vou fazer três pesquisas. Vou pôr duas alas de carga. Tem receptáculo de transporte. Vou deletar esse aqui e vou fazer mais uma ala de carga. Tenho aço? Tenho aço pra isso. Eita, olha lá o cidadão. Vamos ver se chegou mais um duplicante. Ah, não. Tá pra chegar ainda. Então tem... Já tá na cama já o Aroldo. Posso pegar mais dois ainda com esse layout de quarto aqui. Eu tenho espaço pra 16 duplicantes no refeitório. Não é isso? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vou fazer mais duas. Mais duas mesas. O que acontece? A gente tem que começar... Cara, eu fiz de cobre. A gente tem que começar a desonerar os duplicantes, tá. Pra eles fazerem cada vez menos tarefas básicas, tá. Pra eles focarem só no que é importante. Tirar isso aqui. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso automatizando as plantações e tudo mais. Tá, vamos... Eu já deixei aqui meio que feito já aqui, ó. Mas aqui eu também tenho que fazer a parte da... Da automação. Vou ter que fazer de ferro mesmo. Vou colocar... Tem que usar dois coletores aqui, não vai ter jeito. Dois coletores. Aqui eu vou trabalhar... Opa, chegou um duplicante. Vamos lá. Vamos pôr o pessoal pá. Vamos ver se é bom. Cinco de construção. Roncador. Não tem problema. Todas as camas são cama... Cama de plástico. Então não tem problema. O espaço é exatamente o que precisa pra não... Pra não ser afetado pelo ronco. Então o roncador não faz mais diferença pra mim. E você gosta de construir? Então você vai entrar como office boy mesmo assim. Porque eu quero que você vá pra engenheiro de trás o mais rápido possível. Logística. Aqui vai entrar um receptáculo. Pera aí que eu não posso colocar esses dois assim. Tem que dar um espacinho a mais no meio entre os dois. Que aí vai ficar um receptáculo de cada lado com terra. Um receptáculo de cada lado com a terra. E... E... E um carregador no meio. Pra levar... Pra levar o... O trigo das neves. Certo? Certo. Aqui tá certo. Então... Drilhos... Cadê? Opa! Deixa eu botar pra construir aqui. Pra gente não perder tempo. Se a gente conseguir até 30 mil nessa configuração aqui tá ótimo. A gente tem... E a gente tem um planeta que a gente pulou. Tá? Mas esse... O asteroide metálico... Ele também pode ter fulereno, tá? Ele também pode ter fulereno, o asteroide metálico. Hum... Só tem um pequeno detalhe aqui que eu tô deixando passar, né? Eu tô indo pra esse asteroide aqui. Com dois compartimentos de carga. Mas... Eu preciso fazer os dois últimos estudos pra liberar... Esses dois últimas pesquisas aqui, ó. Pra fazer estudo de super... É... Os dois estudos de superfície. Caramba! Tá, vamos esperar pra ver. Vamos fazer os trilhos. Aqui que a gente tem mais. Tem mais cobre. Hum... Vou pegar a terra, né? Terra tem que vir daqui, ó. Então vamos... Puxar os trilhos... Assim... E assim... E aqui eu consigo pôr o... Carregador. Ótimo! Certo? Esse aqui vai carregar... Terra. Tá? Isso aqui é tarefa secundária, tá? Porque o que é importante... Eles já estão fazendo... Ó, já ficou até... Plugado na energia. Liga aqui. Liga aqui. Beleza. E a saída... Eu preciso mudar aqui a área aqui agora da... Hum... Das geladeiras. Tá? Eu preciso tirar uma geladeira aqui do meio. Tirar todas essas geladeiras aqui... Toda essa área aqui do meio aqui. Eu preciso retirar. Vou trabalhar com carregadores pra encher essa parte do fundo aqui. Tá? Porque aqui a parte da frente é a parte que os duplicantes acessam primeiro. Já construíram. Hum... Eu quero ir pra cá. Pra esse aqui. Esse aqui eu já estudei tudo. Não tem o que eu quero. Agora eu quero ir pra esse aqui. Maia... Maia... Já tá designado. O que é que tá fazendo a pesquisa? É Maia que tá aqui? Não é não. Ah, o foguete não tava pronto. Por isso que não entrou. Só esperar. Já vai chegar. Vamos abrir aqui. Tô botando de vapor aqui. 5kg de vapor. Maia... Cadê você Maia? Ah, destino além do alcance. Maia já tá aqui dentro. Volta, volta, volta. Farsa, disfarça. Ir para. K de novo. Isso. Entra aí. Mapa estelar. Ah, baixou para 10 mil. Caramba. Só posso ir nesses dois primeiros aqui. Nenhum dos dois tem Fullerano. Isorresina e diamante. Caramba. Nem para ter Fullerano aqui. É, eu vou ter que remover de novo. Ok. Temos um lapso. É muito pesado, tá? O... 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 O compartimento de carga, ele é muito pesado. Estranho é que ele tava com 70 mil de distância. Eu coloquei um, ele baixou para 50 mil. Eu coloquei outro, ele baixou para 40 mil. Ele baixou 40 mil. Em vez de baixar 20, ele diminui o dobro. Não entendi muito bem, não. Mas tô ok. Tô aceitando, né? Agora temos diversão dentro da base. Tem alguém um pouco estressado. A Maya. Cientista. Essa área aqui depois eu vou escavar manualmente. E aqui eu vou ligar só na hora que eu finalizar a parte da... Dessa construção aqui. Tá? Depois esses fios aqui também. Essa área aqui também vai ser ligada com esse fio aqui. Já poderia até... Acho que eu poderia até fazer isso aqui. Mas de tungstênio. Tá? Porque na área onde vai passar o foguete, sempre utilizem cabos de tungstênio, tá? Por mais confiança que você esteja aí que não vai derreter, utiliza de tungstênio. Vou fazer de novo aqui o módulo de pesquisa. Caramba, ainda não quebraram aqui. Aqui é a tarefa secundária, tá? Onde mais aqui a gente precisa de... Esse aqui é só pra... Pra... Pra colheita. Então aqui... Eu só preciso de um... Receptáculo. Aqui eles não colocam nada. Receptáculão. Carregador. Esse carregador aqui. Os dois vão alcançar? Vão... Um carregador aqui. E os trilhos. Vai direto pra cozinha. Eu não sei exatamente aonde ainda. Vai ser aqui no meio, em algum lugar. Construíram tudo. Maia tá aqui dentro. Agora tá aqui dentro. Mapo estelar. 52 mil a distância. Quer saber? Eu vou nesse aqui, ó. Pode ser que tenha... Isorresina nesse aqui. Ó, isorresina não. Fulereno. Pode ser que tenha nesse aqui. Eu vou arriscar. É mais perto. O outro ali é 9 ciclos. Esse aqui é 6, pelo menos. É um pouco mais... Mais perto do que... Ainda não tá no máximo ainda aqui o oxilito. Uma... Uma refinaria só de oxilito não tá sendo o suficiente. O que tá acontecendo aqui com o meu oxigênio que não tá... Hum... É, tá... Tá chegando. Acho que tinha parado minha produção de oxigênio, né? Alguma coisa aconteceu aqui que... Parou a produção de oxilito, mas agora vai voltar de novo. Beleza. Esse aqui é o que leva lá pro... Poderia puxar daqui também essa... Essa sobra daqui. Poderia dar prioridade pra lá pro oxilito, né? É, já tem. Já tá dividindo metade aqui. Então tá bom. Vamos lançar. Vou ir pra cá agora. O meu astronauta não entrou ainda? Onde você tá, Maia? 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 Sai no horário de descanso? Muito alta? Na área de pesquisa? Não. Ah, pra lá nesse eu tenho que separar aqui os horários, né? Tem que criar mais um horário. Aqui eu vou pegar mais duplicantes. Criar uma nova programação aqui. Quem entrou até agora foi o Haroldo, né? O Haroldo... Quem mais? O Haroldo e o Nicolas. É, o Haroldo e o Nicolas. Tem que fazer mais um horário aqui. Haroldo e Nicolas. Que a gente só tem seis banheiros. Então o horário deles vai ser... Só trabalho aqui. E eles vão ter um intervalo neste horário aqui. Quatro, cinco... E duas soneca. Perfeito. Esse é o nosso terceiro horário. Pronto. Mapo estelar. Vamos pra cá agora. Iniciar missão. E vai-se embora. Ah, esqueci de puxar o pórtico. Beleza. Então a gente finaliza esse episódio por aqui. Mais uma vez, retornando quando eles voltarem. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.